Eu quero ser feliz Eu quero ter a paz De onde pode vir o meu socorro? Eu quero ser feliz Eu quero ter a paz De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus E é nele que eu confio Sua força me liberta Me levanta Ele é meu guarda Que não dorme nem concila Ele é meu guarda Me protege quando eu chego E quando eu parto Ele é meu guarda Minha força na fraqueza Minha esperança Me levanta Me levanta em minhas quedas O meu socorro vem de Deus E é nele que eu confio E é nele que eu confio Sua força me liberta Me levanta Ele é meu guarda Que não dorme nem concila Ele é meu guarda Me protege quando eu chego Me protege quando eu chego E quando eu parto Ele é meu guarda Minha força na fraqueza Minha esperança Me levanta Me levanta em minhas quedas É meu Deus Forte amigo Só nele eu espero Fortaleza Fortaleza Que restaura Minha vida Minha vida Ele é meu guarda Que não dorme nem concila Ele é meu guarda Me protege quando eu chego E quando eu parto Ele é meu guarda Minha força na fraqueza Minha esperança Me levanta em minhas quedas Minha força na fraqueza Minha força na fraqueza Minha força na fraqueza Minha força na fraqueza Minha força na fraqueza